Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com um almoço diferente, zero carboidrato, eu fiz hoje um macarrão, zero carboidrato e um filézinho de frango grelhado, uma delícia e muito saboroso. Eu espero que vocês gostem, mas antes, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para estar recebendo todas as novidades. Então bora pro vídeo. Ó pessoal, eu vou começar temperando o peito de frango, aqui tem dois filés, eu vou temperar os dois de uma vez, mas um eu vou fazer agora e o outro eu vou deixar pra noite. Eu usei a metade de um peito de frango e fiz dois filés, parti ao meio e fiz dois filés. Agora eu tô temperando com meio limão, pra ficar bem temperadinho, bem gostoso. Se o limão for pequeno, pode usar um limão inteiro. Alecrim a gosto, um pouco de pimenta do reino a gosto e um pouco de chimichurri a gosto. Vou adicionar também uma colher de sopa de molho shoyu. Esse shoyu, gente, é sem sódio, tá? Ó, zero sódio. E vou adicionar um pouquinho de sal. Vou misturar bastante os filés nesse molhinho de tempero. Vocês viram que eu não coloquei alho aqui, né? Mas depois vocês vão ver aonde eu vou colocar o alho, só pra soltar o sabor mesmo. Ó, agora eu vou deixar aqui marinando enquanto eu vou preparar o macarrãozinho. Ó, gente, o macarrão eu vou usar palmito, pupunha, que eu já tinha em casa. Eu sempre compro e deixo guardado pra mim usar pra fazer alguma receita. Então eu vou usar o palmito, mas vocês podem usar a abobrinha, a abobrinha verde, que fica uma delícia também, tá? Eu vou usar o palmito, vou passar ele aqui nesse cortadorzinho, que eu nunca lembro o nome, e vai ficar idêntico ao macarrão, gente. Quem não tiver esse cortador, pode cortar bem fininho, tentar cortar bem fininho, ou usar algum outro cortador que vocês tiverem. Ó, eu vou passando assim, ó, e vai saindo, ó. Tem lugares que já vende o macarrão de pupunha, já pronto, tá? Já cortadinho. Ó, vou cortar. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que fica, ó. Ó, fica assim, ó, tá vendo? Fica igual um macarrãozinho mesmo. Ó, vou fazer uma quantidade que dá pro almoço e janta. Tô fazendo a quantidade pra uma pessoa que dê almoço e janta, ou duas pessoas comendo o almoço. Ó, já terminei de cortar, ó. Tá bem cortadinho. Se for fazer com abobrinha, fica assim também, tá bom? Se vocês quiserem um vídeo de macarrão low carb de abobrinha, eu também faço pra vocês, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comida low carb, uma comidinha mais fitness, eu trago aqui pra vocês, tá? Comenta aí. Ó, pessoal, agora eu já vou colocar meu filé de frango pra grelhar. Eu tô colocando um fiozinho de azeite. Vou colocar agora o peito de frango. Vou adicionar, ó, um dente de alho amassado. Tá com a casca mesmo. Eu só dei uma porradinha nele. E agora eu coloquei uma colher de chá de manteiga. Uma colher de chá cheia. Vou deixar zelar de um lado. Fica bem douradinho. Pode ir jogando a manteiga por cima. Vai ficar um frango delicioso, suculento, com muito sabor. Vou deixar ele ficar bem douradinho. Vou dar uma viradinha agora. Vou deixar dourar do outro lado também. Fica bem douradinho. Ó, gente, já tá bem douradinho. Eu desliguei o fogo da panela. Agora eu vou tampar e vou deixar descansando aqui do lado, enquanto eu vou preparar o macarrão. Vou adicionar um fiozinho de azeite na panela. Que agora eu vou fazer um molho pra poder colocar o macarrão. Um dentinho de alho picadinho. Meia cebola cortadinha. Vou deixar ela dar uma douradinha. Ó, a cebola já deu uma douradinha. Agora eu vou adicionar uma colherzinha de chá de manteiga. Um tomate picadinho com semente e tudo. Um pouquinho de pimenta do reino. A gosto. E um pouquinho de manjericão seco. Se tiver um manjericão fresco, melhor ainda. Fica uma delícia. E um pouquinho de sal. Sal a gosto. Vou deixar refogar um pouco até o tomate murchar. Ó, pessoal, o tomate já deu uma murchadinha. Já virou um molhinho. Agora eu vou adicionar o macarrão de pupunha. Esse palmito, ele é muito macio. Você consegue comer ele cru. Um pouquinho de cebolinha verde. Agora é só mexer. Esse processo de deixar refogar um pouquinho aqui, mexendo. Ele vai cozinhando com a própria quintura da panela. Mas eu gosto dele bem al dente. Ó. Porque é macio. É igual abobrinha. É bem macio. Então, rapidinho fica cozido. Ó, vou pegar um pouquinho aqui pra provar. Hummm. Uma delícia. Muito gostoso, gente. Quem gostar ele mais molinho, é só deixar a cozinha mais um pouquinho. Eu gosto dele meio al dente. Muito gostoso. Ó, tá prontinho o macarrão. Pode fazer com molho de carne moída. Preparar um molhinho de carne moída. E colocar ele dentro. Ou de abobrinha. Fica perfeito. Ó, pessoal. Finalizado. O filézinho de frango. Uma delícia. O macarrãozinho. Gente, quem fala que isso não é macarrão de verdade? Prontinho. Agora eu vou provar pra vocês. Que o cheiro tá delicioso. Ó, pessoal. Coloquei aqui o pratinho. Agora eu vou provar. Olha, o frango tá muito macio esse filé. Macio e suculento. Muito bom, gente. Gente, fazer ele na manteiga é muito gostoso. Que ele fica suculento, molhadinho. Ó, macarrãozinho. Hum. Ó, vou provar. Mais um pouquinho. Tá muito bom. Muito bom. Gente, é muito gostoso. Pra quem não gosta de carboidrato. Não gosta de comer massa. Já é uma opção aí pra vocês. Ó, o franguinho molhadinho. Suculento. Não tá seco. Delicioso. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse almoço de hoje. É uma opção aí low carb. Tá? Pra vocês. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aí pra mim. Deixa bastante like. Pra mim saber que vocês gostaram. E trazer mais opções pra vocês. Beijo pra todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.